Olá, bom dia. Estamos começando mais uma teleconferência do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Dessa vez, com o tema fiscalização do programa Bolsa Família. Você que está nos assistindo pode enviar suas perguntas pelos telefones 61-3799-5863, 5864, 5867 ou pelo e-mail que aparece no seu vídeo. Para conversar sobre a fiscalização do programa Bolsa Família, recebemos aqui no estúdio o secretário adjunto nacional da Renda de Cidadania, Luiz Henrique Paiva. Bom dia, secretário. Bom dia, Renata. Eu queria dar bom dia também aos telespectadores dessa conferência sobre fiscalização. Bom, desde sua criação em 2004, o programa Bolsa Família conta com um processo interno de fiscalização para identificar e corrigir irregularidades no recebimento dos benefícios. A apuração dessas irregularidades pode resultar em cancelamento do benefício, devolução dos recursos aos cofres públicos e até multa, se for praticada por agente público. Bom, secretário, qual é a importância desse sistema de fiscalização dentro do programa Bolsa Família? A importância é muito grande. O nosso interesse fundamental é que todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, ou todas as famílias que têm renda para ser beneficiárias, ou seja, as famílias pobres e extremamente pobres, recebam benefício. E em situações em que existem famílias que estão fora do perfil, estão recebendo benefício indevidamente, há também famílias que deveriam estar recebendo benefício e não estão. E é isso que a gente tenta evitar. Qual que é a receita para que a gente tenha um programa bem focalizado, ou seja, um programa que chegue exatamente nas famílias que devem receber o programa Bolsa Família? O fundamental, primeiro, é o trabalho do gestor. Quanto mais qualificado é o trabalho do nosso gestor, melhor o resultado do programa Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um programa hoje que depende muito da qualidade da gestão municipal e do trabalho dos gestores e dos seus técnicos. Um segundo aspecto que é importante são os batimentos que nós fazemos aqui no MDS, em nível central. São macro batimentos de base de dados com o batimento do cadastro único, com diversos outros registros administrativos. Isso permite que a gente identifique uma série de inconsistências de informações e que possibilitam, então, que se identifique casos em que pode haver alguma irregularidade. Os municípios já devem estar acostumados em receber diversas listas nossas com esses casos. A fiscalização vem para cobrir aqueles demais casos em que são em número reduzido, mas que escapam tanto do controle do gestor municipal quanto dos nossos batimentos. Então, a fiscalização é um procedimento que cobre casos mais residuais, casos de menor número, mas, ainda assim, extremamente importantes para que o Bolsa Família seja um programa muito bem focalizado. E todos os resultados que nós temos até hoje mostram que o Bolsa Família é um programa bem focalizado. Então, a fiscalização faz parte desse conjunto de atividades da Senar que permite essa boa focalização do programa. Como que o Ministério chega a esses casos de recebimento indevido do benefício? Boa pergunta. Nesse caso, o primeiro a destacar é o fato de que qualquer cidadão brasileiro pode fazer uma denúncia fundamentada. Se qualquer cidadão brasileiro que tiver uma forte evidência de que existe irregularidade, ele pode fazer. Como que essa denúncia pode ser feita? Essa denúncia pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita, por exemplo, pelo 0800 do Ministério, da Central de Atendimento do Ministério. É o 0800 707 2003. Pode ser feito também por meio da ouvidoria do Ministério. Se você entrar no site do Ministério, o link para a ouvidoria está logo no iniciozinho, na primeira página do site. Isso também pode ser feito por carta, para a Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania, ou por e-mail. O importante é que a denúncia seja, ou o encaminhamento de denúncia, seja bem evidenciado, bem fundamentado. O Ministério também recebe, em mim, as outras demandas de órgãos de fiscalização e de controle, como o TCU, a CGU, o Ministério Público. E, com isso, o Ministério, então, faz esse trabalho de fiscalização. Um detalhe importante a ser lembrado é que não só são denúncias de irregularidade, mas também são comunicações de eventuais problemas com a gestão do programa. Esses problemas também são acompanhados e, eventualmente, a gente remete recomendações e orientações aos municípios. A partir do momento em que o Ministério recebe essas denúncias, qual é esse procedimento de apuração dessa denúncia? Perfeito. A SENAR, que é a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, que é a Secretaria do Bolsa Família, ela tem uma coordenação geral de acompanhamento e fiscalização dentro do Departamento de Operações. Essa coordenação geral é responsável por todos os procedimentos de fiscalização do programa. A primeira atividade que essa coordenação geral faz, então, é diligenciar junto aos municípios para levantar informações. Caso haja, de fato, evidência de alguma irregularidade com o benefício, o benefício é bloqueado imediatamente e a investigação continua. Caso fique comprovada a irregularidade, o benefício pode ser cancelado. A seguir, é uma avaliação se houve ou não dolo, ou seja, a intenção de que aquela irregularidade fosse cometida. Se houver, isso dá origem a um processo de cobrança dos valores. Então, as pessoas que cometem irregularidades com intenção de cometer irregularidade, não é simplesmente um equívoco de alguma parte, mas uma intenção de cometer irregularidade é feita a cobrança dos valores devidos. E, em último caso, nós também encaminhamos, conforme o caso, a gente encaminha a denúncia para o Ministério Público, para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal, conforme o caso, se for o caso de mandar para uma terceira instância. Secretário, muito obrigada, senhor, pela participação conosco no primeiro bloco da teleconferência. Muito obrigado. Bom, no próximo bloco, vamos receber o diretor do Departamento de Operação, Celso Correia, para explicar qual o papel do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na fiscalização do programa Bolsa Família. Você pode participar desta teleconferência enviando suas perguntas ou sugestões pelos telefones 613-799-5863-5864-5867 ou pelo e-mail que está no seu vídeo. A gente volta em instantes. Até já. Tchau. 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 Tchau.